Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edésio. A gente vai começar agora uma live, o tema principal. Ah, o pessoal já está entrando. Legal. Tudo bem pessoal? A gente vai estar começando agora às 16h da live. Tudo certo. Estão me ouvindo bem aí? Estou aqui no quarto da minha filha. Nessa época de quarentena a gente tem que improvisar. Legal. Eu vou só esperar. Falta um minutinho. Para a gente começar a bater o papo. Acho que vai ser legal. Vai ser um papo bem descontraído. A gente vai tentar fazer de uma forma mais descontraída possível. E espero que vocês gostem. Aproveitem aí. Certo? Acho que ficou legal. Acho que dá para ver o microfone. Legal. Bom pessoal, então a gente vai começar já. O tema do nosso bate-papo hoje é sobre impactos e perspectivas do setor de transporte pós pandemia. Então a gente vai estar batendo um papo agora sobre essas características. O que vai acontecer aí para frente. Só para me introduzir primeiro. Eu sou o professor Edésio. Eu sou coordenador de alguns cursos no IPOG. Curso de infraestrutura de transporte e rodovias. O curso de logística, supply e transporte. E dentre outros cursos que são voltados para a área de infraestrutura de transporte. Também tenho minhas especializações, meu mestrado, meu doutorado. Sou doutor em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina com ênfase em infraestrutura viária. Então essa é a principal minha vida. Eu venho trabalhando isso há bastante tempo. Estou muito feliz no IPOG. É um prazer dar aula, lecionar, trabalhar com professores, trabalhar com o pessoal do IPOG. Tenho certeza aí que trazem bastante benefício para a gente. Hoje a gente vai estar falando disso. Então, a gente está passando simplesmente pela maior crise do século. Até agora, esse ano vai ficar marcado como um ano diferente de todos os anos. E a gente está sentindo na pele isso. Uma crise de saúde que, consequentemente, vira uma crise econômica. Pelo fato de inviabilizar vários trabalhos, né? Inviabilizar o deslocamento e inviabilizar principalmente a conexão, que as pessoas fiquem juntas, né? Que as pessoas possam trabalhar juntas. Então, essa crise, ela teve vários impactos no setor de transporte. A gente vai conversar sobre alguns. Mas principalmente a gente vai estar conversando aqui para olhar para frente, né? A gente está passando por essa crise. É uma crise gravíssima, né? É uma crise inimaginável. Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente e pensar como que vai ser, né? Como que vai ficar agora, daqui a alguns meses, né? Depois que tudo isso passar, a gente tem certeza que esse momento difícil vai passar. E quando passar, a gente vai ter que começar de novo, né? E, assim, uma crise, pessoal, ela fortalece. Ela sempre fortalece, né? Historicamente, a gente vê aí que todo mundo que passou por crise, se souber aproveitar bem esse momento, a gente vai sair mais forte. Eu tenho certeza disso, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir sair mais forte disso aí. Certo? Então, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com a introdução, tá? A gente vai falar um pouquinho. Depois a gente vai falar dos impactos nas empresas, né? Operadoras de transporte. Depois a gente vai falar um pouquinho de economia, né? Porque, assim, transporte tem tudo a ver com a economia, né? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, sobre a economia, a importância disso, né? Depois a gente vai falar sobre os investimentos para a infraestrutura e transporte, né? Estavam previstos vários investimentos para a infraestrutura e transporte, para esse ano, para o ano que vem, né? Para o outro ano. E como vai ficar, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Falar sobre como vai ficar esses investimentos e depois a gente vai fazer um fechamento, tá? Vamos lá, então. Para a gente começar, pessoal, eu queria explicar para vocês a importância do transporte e a importância da infraestrutura e transporte. Eu sei que muitos que estão aqui conectados, eu estou vendo o pessoal conectado aqui, conhecem bastante disso, mas para alguns que talvez não tenham tanto conhecimento nessa área, a gente só vai tentar introduzir um pouquinho da importância da infraestrutura. Apesar que todo mundo que viveu a crise da greve dos caminhoneiros conseguiu perceber, né? Eu vou abrir para dúvidas no final sim, tá? Uns 10 minutinhos no final, vocês podem digitar e eu respondo. A gente passou por uma crise gigantesca alguns anos atrás da greve dos caminhoneiros e a gente viu a importância do transporte. E assim, pessoal, se a gente for analisar tudo que a gente tem, essa camisa aqui, esse relógio, o fone de ouvido, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que vocês têm foi transportado em algum momento, né? E no processo de manufatura e no processo de distribuição ele foi transportado e existe um custo nesse processo de transporte. Quanto mais alto for o custo do processo de transporte, mais alto, mais caro vai ser o produto, né? E os alimentos, nós também somos transportados e então todo esse fluxo de transporte tem um impacto, né? Há um impacto, o custo do transporte é um impacto. Então assim, uma das coisas que a gente vem batendo bastante é que o Estado, ele precisa investir em infraestrutura de transporte para diminuir o custo do transporte, né? Então o Estado, ele realmente vem fazendo isso, né? Vem um pouco mais lento, um pouco mais rápido, mas vem tentando fazer isso, investir em infraestrutura de transporte para diminuir o custo logístico da operação e consequentemente a gente conseguir ter um ambiente mais propício para desenvolvimento de negócios. Por isso que eu falo de economia, né? Nessa conexão, a importância da infraestrutura de transporte, a importância do custo logístico no processo de operação, não só no Brasil, mas no mundo, né? Os principais modais de transporte que existem são o transporte rodoviário, principal modal brasileiro, né? Transporte ferroviário, transporte aquaviário, portos e transporte aeroviário, aeroportos. E a gente tem algum movimento também de carga em transporte dutoviário. Esses são os principais modais, né? E com a vinda, com o acontecimento desse impacto, né? Esse tsunami que chegou, essa onda que chegou, que é o Covid-19, todo o setor ficou prejudicado. A cadeia produtiva como um todo ficou prejudicada. Por quê? Porque as empresas tiveram que parar, tiveram que fechar as portas, né? E esses impactos, eles acabaram rebatendo diretamente no setor, né? Se a gente for analisar do setor de infraestrutura de transporte, rodoviário, ferroviário, transporte aquaviário e aeroviário, o setor mais impactado que a gente teve foi o setor de aeroviário, né? Então, assim, realmente o setor aeroviário, ele praticamente parou agora com essa crise, né? E aí, quando a gente for falar de economia daqui a pouco, a gente vai estar falando de algumas ações que o governo já está fazendo, essas sinalizações são importantes, para, por exemplo, não deixar com que uma empresa aérea quebre, né? Por exemplo, a Azul. A Azul é uma das empresas aéreas. Se a Azul quebrar, após a pandemia, a gente vai ter um outro problema para resolver, né? Então, assim, de todos os modais, o setor aéreo foi o maior prejudicado, né? E saindo do setor aéreo e passando para o setor, para rodovias, para os modais rodoviários, esse foi o segundo maior prejudicado, né? O modal rodoviário, pessoal, ele sofreu muito, muito, muito mesmo. Principalmente as pequenas empresas, né? As pequenas empresas, as empresas de menor custo, né? As empresas que muitas vezes são dois, três caminhões, né? Essas estão sofrendo bastante, tá? As empresas de médio, grande porte, elas têm mais fôlego, elas têm mais capital, elas conseguem reagir um pouco mais. E no modal rodoviário, o setor de transporte, principalmente o modal rodoviário, que teoricamente poderia ser o mais impactado, ele tem uma vantagem, que ninguém parou de comer, né? A gente não parou de comprar, o e-commerce ainda está funcionando. Então, assim, boa parte do setor ainda está em movimento. Mesmo que sofrendo, né? Mesmo que sofrendo uma redução, boa parte do setor ainda está em movimento. As empresas que tinham regras de negócio, que não vinculadas a produtos essenciais, essas estão sofrendo mais, né? Porque todo mundo simplesmente parou de comprar. As empresas que tinham de transporte rodoviário, que tinham regras de negócio, mais voltadas para os setores essenciais, alimento, no caso, produtos hospitalares, essas estão sofrendo menos. Muitas estão até ganhando dinheiro, mais dinheiro do que ganhava, né? A gente vê o paradigma, né? Numa crise, muitos acabam se dando bem, né? Então, há uma perspectiva de queda no transporte, como um todo, nesse período. A CNT, ela fez uma pesquisa bem interessante, pessoal. Depois eu vou ver se eu posto o link para vocês. Vocês também se entrarem no site da CNT, na Confederação Nacional do Transporte, primeira página tem a pesquisa, que foi uma pesquisa feita para mensurar o impacto no setor de transporte como um todo. Acho que vale a pena vocês lerem, né? Então, assim, dos dois primeiros que a gente falou, modal aeroviário, maior impactado, infelizmente, parou. O sistema entrou em colapso, parou. Está funcionando só coisas essenciais. O modal rodoviário, segundo maior impactado, mas tem uma vantagem, produtos essenciais. A gente não parou de comprar, é comércio funcionando, né? Então, ele parou, sofreu um impacto, mas não um impacto tão grande. Depois, o modal ferroviário e o transporte aquaviário também sofreram impactos, mas não são tão grandes também. Por quê? Porque a regra de negócio desses modais mais específicos, de carga, eles são menos dependentes do fluxo de pessoas. Então, eles sofreram impactos, mas foram impactos menores, né? Na pesquisa da CNT, o que a gente vê, assim, de perspectiva, pessoal, é que vai até mais ou menos de 4 a 8 meses. As pessoas esperam que tenha um impacto ainda de 4 a 8 meses, né? Mas isso tudo é muito relativo, porque nós ainda não sabemos até quando o vírus vai estar por aqui, né? Nós ainda não sabemos até quando ele vai impactar na nossa vida, né? Tudo que a gente vê de previsão é especulação, sabe? Tudo que a gente vê de previsão é especulação, por enquanto, né? Depois que passar essa onda grande, a gente vai conseguir... Vamos dizer assim, agora a gente está no olho do furacão, né? Depois que o furacão passa, que a gente consegue ver o tamanho do estrago. Então, a gente enxerga que, nesse momento, a gente ainda não consegue dimensionar o tamanho do prejuízo, que pode ser não tão grande e que pode ser muito grande. Vai depender muito de como a gente vai se comportar, né? Vai depender muito de como a gente vai agir de agora para frente, né? Para resumir, aéreo muito prejudicado, rodoviário em parte, produtos essenciais até mais... Está tendo mais intensidade do que antes, né? Por exemplo, produtos hospitalares. Ferroviário e transporte aquaviário teve impacto, mas ela não tem muita ligação, né? O transporte ferroviário, por exemplo, e o transporte aquaviário, ele tem muita conexão com a exportação. A maior movimentação de ferroviários no Brasil é minério e é exportação para a China. E aí é engraçado, assim, porque a China está saindo já da crise, né? E a China já está comprando de novo. Então, assim, teve uma redução da compra, mas pode ser que as coisas comecem a acontecer. Estou vendo o que o pessoal está escrevendo aqui. Mas, é... Então, assim, o transporte ferroviário e o transporte aquaviário está sofrendo impacto, mas não é tão relevante, tá? Para falar um pouquinho antes dos investimentos, eu queria falar um pouquinho para vocês de economia, né? E aí a gente para para pensar assim, pessoal. Vejam bem, eu sei que está todo mundo muito nervoso agora, né? Ah, poxa, a vida está tudo parada, eu fico nervoso. O crescente, vinha uma nova crescente. A gente esperava já uma crescente mais interessante para esse ano. Os empresários já estavam com as perspectivas muito boas para esse ano. E se você olha o mundo, o mundo não. O cenário no mundo já era um cenário mais pessimista, né? De desaceleração global. O Brasil está vindo de uma crise de mais de quatro anos. E agora a gente estava, vamos dizer assim, a embarcação já estava começando a andar, sair da inércia, né? Então, assim, o Brasil, ele está num cenário... Antes da pandemia, ele está num cenário bem interessante. De taxas de juros baixíssimas e inflação baixíssima. Ou seja, propícia para o investimento. Propícia para que a coisa começasse a acontecer. Infelizmente veio a crise. Mas a crise não bateu só no Brasil, bateu no mundo. E a gente enxerga uma visão econômica que o pós-crise pode ser muito bom. E vai depender de quê? De nós. O que que eu digo nós? Nós todos temos que fazer o sistema econômico continuar a andar, né? O governo, ele precisa lançar esses programas como lançaram, né? Que esse vale Covid-19. Ajudar as empresas, empresas de transporte e outras empresas. O governo precisa fazer isso cada vez mais. A gente espera que ele faça mais, mais e mais, né? Mas nós também temos que ajudar a economia. Por exemplo, se possível, comprar do seu vizinho, comprar numa mercearia próxima. Se você faz academia, se possível, né? Se der dentro do orçamento, continuar pagando a academia. Continuar fazendo com que a máquina funcione. É isso que nós temos que fazer agora. Nós temos que nos unir como sociedade, né? Então é isso que a gente espera, assim, na parte econômica. Que nós brasileiros, nós tentamos enxergar o tamanho da crise e que a gente se una como sociedade e a gente continue pagando os nossos fornecedores e os nossos fornecedores continuem pagando os fornecedores deles para que a economia não pare, né? E aí, se a gente conseguir fazer isso e se os programas que o governo lançou que tem um certo respaldo internacional até funcionarem, a gente pode sair dessa crise muito melhor do que a gente entrou. E aí o setor de transporte vai vir junto com muita força. O setor de transporte vai vir junto. E é isso que a gente está esperando. É isso que a gente está esperançoso, vamos dizer assim. Se o pico da epidemia for pequeno e a gente continuar mantendo o sistema econômico funcionando, a gente tem tudo para sair da crise, bem. Porque, assim, ó, quem vai investir, quem quer investir numa empresa de transporte agora vai ter crédito para isso. O crédito vai ficar mais facilitado. Cada vez mais. Vai ter uma injeção de dinheiro. Então, após a pandemia, a gente vai estar num ambiente que vai ser interessante para investimentos. Taxa de juros baixa. Selic está 3,75. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ver uma Selic a 3,75 no Brasil. Isso é propício para investimento. Então, assim, a gente vê que a resposta para a crise é o conjunto de ações de iniciativa privada e pública. E, assim, a gente vê que o investimento, as responsabilidades, os investimentos da iniciativa privada e pública trabalhando junto. Assim, nós vamos conseguir sair da crise. O setor de transporte agora se preocupar em manter o essencial, os produtos essenciais, se preparar para a pós-pandemia, aproveitar essas linhas de crédito, porque são linhas de crédito que são interessantes, a taxa de juros quase zero, e esperar que o processo, o período de pandemia, seja um período pequeno. Se esse período de pandemia, se esse período parado for um período pequeno, a gente tem muito potencial, muito potencial para conseguir sair desse processo e esperar que o ano 2021 seja um ano muito melhor, muito mais produtivo. Eu tento enxergar dessa forma. Em outros momentos, a gente não tem registro recente de uma pandemia tão grande, mas em outros momentos que tiveram pandemias parecidas com essa, a economia retomou muito forte. Após o problema ser resolvido, a economia retomou muito forte. E é isso que a gente espera. Estamos esperando ansiosamente isso. Então, nesse setor econômico, a gente tem que se preocupar, principalmente agora, em se preparar. E olhando para o governo, olhando para o Senado, olhando para o governo como um todo, a gente tem que rezar para que sejam aprovadas as principais reformas, reforma tributária, reforma administrativa, para o ambiente de negócio no Brasil ficar mais interessante. Para os investidores, a gente vai falar, poxa vida, esse país agora está com uma estrutura para negócio mais interessante. A gente teve um avanço, uma reforma tributária, a gente teve um avanço, uma reforma trabalhista, mas existem reformas estruturais que estavam na pauta desse ano e que precisam ser votadas o mais rápido possível. Pós pandemia, a gente precisa evoluir, o governo precisa evoluir nessas reformas. Aí sim, a gente tem tudo para que o ano 2021 seja um ano super interessante. Saindo dessa parte de economia, pessoal, e indo para a parte de investimento em infraestrutura e transporte, é como eu falei para vocês, o setor de infraestrutura e transporte ele é essencial. Por quê? Porque ele está ligado ao custo logístico. Quanto menor for o custo logístico e a operação de um país, mais competitivo o país é frente a outros países. E é isso que a gente precisa ter, um país competitivo, um país que tenha vantagens de geração de empregos, vantagens de gerações de negócios. E a infraestrutura, ela provê isso, provê um custo logístico menor. Então assim, o investimento em infraestrutura, ele é essencial. O governo sabe disso. O governo sabe disso, que o investimento em infraestrutura é essencial. O ministro Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, ele sempre fala isso. Ele deu uma entrevista outro dia já, para o Canal Livre, já falando da pandemia, e sempre falando que o setor de infraestrutura é um setor essencial para levantar essa economia brasileira que está desde 2016 estagnada. O Paulo Guedes também, ele fala disso, o ministro da economia, que é um setor que também tem que crescer para fazer com que a economia cresça. Então assim, existe um leque de programas de privatização sendo feitos agora pelo ministro Tarcísio. E essas privatizações, elas vão fomentar investimentos. A gente pode pegar como exemplo a aviação, os aeroportos que foram privatizados, eles sofreram grandes investimentos. Isso foi bom, porque são pessoas que foram contratadas, tem vários alunos, por exemplo, dos cursos, do curso de infraestrutura e transporte, que foram contratados para aeroportos, e aeroportos concedidos. Então, esses investimentos, eles crescem em cadeia e acabam fomentando o processo econômico. O programa de concessão, o governo, ele está voltado para a iniciativa privada, está voltado para fazer com que a infraestrutura e transporte cresça através de investimento privado. E o programa de concessão, o ministro Tarcísio garantiu que não vai ter alteração. Ou seja, o programa de concessão, ele vai continuar com o mesmo cronograma. Então, a gente entende que após a pandemia, após o pico da pandemia, a discussão já vai voltar forte. As empresas já vão, os processos de licitação já vão acontecer. E a gente tem aí valores grandes, previstos, eles preveem até, eu até anotei aqui, 250 bi investimento nos próximos anos. se isso realmente acontecer, a gente vai ter aí, estão prevendo aí um aumento de um milhão de empregos. Então, se a gente for pensar o setor de infraestrutura e transporte, o setor da construção civil como um todo, ele pode vir muito forte pós pandemia. Por quê? A gente tem taxa selic baixa, a gente vai ter muito crédito na praça, pessoas com crédito compram mais, tendem a comprar mais, e o valor de juros baixo facilita o acesso ao dinheiro. E a gente vai ter esses processos de concessões saindo, então, mais emprego, a gente espera que tenha mais emprego. E, provavelmente, pessoal, se tudo der certo, todos esses empregos que estão sendo perdidos agora, toda essa dificuldade que nós estamos passando agora no setor econômico, no setor de saúde, em todos os setores, eles vão passar. Vão passar igual essa pandemia vai passar. E, brevemente, a gente vai estar conversando aqui sobre novas concessões, sobre novas rodovias, sobre novas ferrovias, sobre obras que tiveram que ser um pouco, tiveram uma pequena atraso no cronograma, mas que voltaram e voltaram mais forte. É isso que a gente espera, é isso que a gente está torcendo que aconteça. como eu falei, os aeroportos são um excelente exemplo. E, assim, quando a gente olha para o Ministério da Infraestrutura, eu venho trabalhando com o Ministério da Infraestrutura desde 2006. Em 2006, em 2009, eu conheci o secretário que hoje é secretário do Ministério da Infraestrutura, que é o Marcelo, Marcelo Sampaio. Ele era, eu gosto de dizer isso, ele realmente era um rapaz que tinha acabado de passar no concurso que estava cheio de energia. Hoje, ele é o secretário do Ministério. Então, assim, as pessoas que estão no Ministério, pessoal, pelo que a gente vê, a gente conhece ele, são pessoas que estão com gana, estão com vontade de fazer acontecer e são liderados pelo Ministro Tarcísio. Tudo isso, eu sempre falava, 2021, talvez 2022, vai virar resultado. Tende a virar resultado. A gente torce para que vire resultado. Então, a perspectiva é muito positiva. Infelizmente, a gente está passando por um problema gravíssimo agora, mas esse problema vai passar. Vai passar e a coisa tende a melhorar. Tende a melhorar. O Ministro Tarcísio, ele listou aí 14 mil obras paradas por causa da pandemia. É um número altíssimo. mas está parado, mas tem que voltar. Vai voltar. É uma questão literal de tempo. Isso, sim. Uma pergunta aqui, você já sabe se vai ter novas concessões de ferrovias. Isso, vão ter. As concessões de ferrovias, a FICO, da FIOL, da Ferrovia Norte, que vai ligar até Meritituba, elas vão acontecer. o programa de concessão, pessoal, não vai parar. Isso foi uma garantia do Ministro da Infraestrutura. Os programas de concessão vão continuar. O que pode acontecer é o seguinte, infelizmente, o sistema aéreo está parado. Então, por exemplo, um investidor da Europa, ele não consegue vir aqui para ver uma possível concessão que ele vai entrar com dinheiro. então, eles não conseguem analisar os processos de concessão porque o sistema está parado. Mas, após o sistema parar, após o sistema retomar, as concessões já vão voltar novamente. Eles apontam que é prioridade, o ministro já descreve que é prioridade para ele esse processo de concessão. Eu já venho falando isso há algum tempo. Se a gente faz um paradigma, a gente teve um grande crescimento em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, até 2014, a gente teve um grande crescimento no setor. Foi fantástico. Mas, esse investimento como é que ele funcionava? Ele vinha de bancos públicos. Então, o dinheiro vinha de um banco público. O investidor, quem ia executar a obra, ele pegava dinheiro emprestado no Banco do Brasil, pegava dinheiro emprestado na Caixa, pegava dinheiro emprestado no BMD, então era um dinheiro do banco público. Então, se você for analisar, o final era investimento público, só que ele era um investimento público gerenciado pela iniciativa privada. A ideia desse governo, do Ministério da Infraestrutura, é, na medida do possível, tudo que tiver volume, que tiver demanda, demanda para ser concedido, ser concedido, ser passado pela iniciativa privada. E aí, o valor dinheiro público vai ser pouco, o dinheiro vai vir de fora, dinheiro privado. Se vocês forem analisar, todos os aeroportos do último modelo de concessão foram empresas estrangeiras que pegaram, então é dólar que está entrando no Brasil. em que o Brasil vai ser um estrangeiro e 00 00 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto